18 dias após perder tudo em um incêndio, família tenta retomar a vida. Nós fomos até o local, no Cinturão Verde, onde ocorreu este incêndio. Vamos conferir. Recomeçar das cinzas. Assim está sendo a vida de Sarah. O olhar para o passado traz a dor de perder tudo. Depois que sua casa foi incendiada. No local, o resto do que as chamas destruiu. Uma cicatriz que vai ser difícil de esquecer. 18 dias depois, a família da Sarah tenta recomeçar a vida. Está sendo muito difícil porque a gente perdeu tudo, né? Mas agora nós estamos conseguindo reconstruir nossas vidas, né? Nós conseguimos roupa, nós conseguimos alimento, móveis. Só material de construção que ainda não. Depois que a reportagem foi exibida, a dona Sarah conseguiu ganhar alguns móveis, geladeira, fogão e até mesmo o esposo Emanuel conseguiu aí um trabalho. Mas a família ainda precisa de materiais de construção para reerguer a casa aqui no Cinturão Verde. A boa notícia é que algumas doações foram feitas para a família. Geladeira, fogão, colchão. Mas ainda está morando na casa da sogra, onde divide os cômodos com mais três adultos e três crianças. E aos poucos, a família da Sarah vai se reerguendo. Sim, a boa notícia é que ele conseguiu trabalhar, né? Um emprego e meu filho já está na creche, já. O incêndio que destruiu a casa da família da Sarah aconteceu no dia 23 de abril. Ainda não se sabe o que teria provocado. As chamas consumiram todos os móveis, roupas, documentos, brinquedos, até mesmo sacos de cimentos que a família tinha comprado. As chamas foram tão intensas que a caixa d'água derreteu. Os materiais de construção que nós poderíamos ter, né? Assim, conseguir.